Convidamos a todos a participarem do curso 40 manobras energéticas. É um curso que visa fazer com que as pessoas entendam mais a respeito dessa dimensão energética e as interações que isso traz para todos nós. Ou seja, nós interagimos com as pessoas no dia a dia e essa interação além de física é uma interação energética. E muitas das vezes isso pode trazer algum comprometimento nestas trocas de energias. Para isso o curso traz uma oportunidade para cada um de nós interagir uns com os outros e com isso entender melhor sobre essas interações e tirar proveito disso. Com isso a pessoa tem mais autodefesa energética, pode ajudar outras pessoas com os aspectos energéticos, pode reequilibrar as energias das pessoas quanto da própria pessoa e com isso ter uma melhor qualidade de vida. Venha participar desse curso. Obrigado. 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 Obrigado.